Senhor Jesus, em meu coração, em meu ser, em meu ser, com Tua presença, quero sentir o amor que nunca te vi. Porque não quero ser igual, quando amanhecer, me lembra, a porta está aberta, não sou digno, mas vim te adorar. Vem entrar, a porta está aberta, quero que comigo venha a ser. Vim te adorar. 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 Coração vai pegando o Senhor já Dizendo o Senhor Entra Entra Eu preciso dizer as vezes assim Eu faço muito Pela situação Porque eu faço rir De quando chego na casa De uma pessoa Bato palmas Chamo Ouço o barulho dentro da casa Sempre tem pessoas em casa Dizendo as pessoas Muitas vezes acontece o nosso Dessa maneira Jesus está batendo Jesus está chamando Porque abramos a porta Mas os barulhos do nosso interior Estão maiores do que a voz do Senhor E não nos deixa ouvir O barulho do nosso interior É como uma televisão ligada Que não nos deixa ouvir É um som ligado ao outro Que não nos deixa ouvir a voz do Senhor Por isso vai com a voz do Senhor Silencia agora Silencia agora Todo o barulho do interior E vai cantando mais uma vez Que não nos deixa ouvir a voz do Senhor Dizendo A porta está aberta A porta está aberta E não faça como aquelas pessoas Que atendem alguém na porta Conversa Mas não convida Convide o Senhor Aqui em casa E não tenha medo De apresentar a sua graça ao Senhor Mesmo que ela seja desarmada Às vezes se tem uma visita Inesperada A gente tem medo De mandar entrar Porque vai reparar Que a nossa casa está desarmada Jesus Não pode desarmar Porque é Ele que vai reparar 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 E vai reparar O que está desarmado Vamos rezar mais uma vez Senhor Mas se for a voz E eu não esquece Eu sou o Senhor Senhor Jesus Em meu coração Vim mudar meu ser Com Tua presença Quero sentir o amor Que nunca te fiz Porque não quero ser igual Entre o Senhor Jesus Meu coração Vem mudar meu ser Com Tua presença Quero sentir o amor Que nunca tive Porque não quero ser igual Quando o amanhecer Entra A porta está aberta Senhor, não sou digno Mas vim Te adorar Vem entrar A porta está aberta Pelo que comigo Vem a ceia Amém Amém Poderam se citar Abra a sua língua O livro do Brasileiro Ezequiel Fábio 137 Chegou uma magaziata Para Volquimar Se você quer funcionário Volquimar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se esse coração não estar consciente dos ossos que alimentam bem Dos cadáveres que aliquem a sua planície interna estão Os ossos recebidos É preciso que o Senhor hoje, nesta noite, nos coloque como profetas de nossas próprias vidas Para que olhemos ao redor e que olhemos dentro de nós Para ver quais são os ossos sem vida E este olhar do que ele tem dentro de Deus É para que nós venhamos pela ciência do nosso estado, da nossa realidade Da nossa esperança de estar perdido Aí você pode dizer muitas vezes Que olhar e pensar Aos olhos humanos não vejo mais esperança Aos olhos humanos não vejo mais o que fazer Aos olhos humanos o meu casamento não tem jeito Aos olhos humanos a minha família não tem jeito Aos olhos humanos não tem jeito Aos olhos humanos não tem jeito E aí A gente faz a mesma pergunta que fez Ezequiel De que o homem Pode Esses olhos Tornar a vida Olhe para você agora Eu te convido, meu amado querido Numa coragem Numa audácia espiritual A olhar para dentro de você agora Os seus ossos exibidos E responder ao Senhor E a sua pergunta Pode Filho, filha Pode Esses ossos exibidos Voltar a viver Talvez Talvez Essa visão do mar É uma visão de jovem É verdade É uma visão de jovem Ter a noção Que aparentemente As coisas não tem Mais como ser restaurada Humanamente falando Talvez A nossa resposta ao Senhor Seria Sonoro E couro Não Não tem como mais Porque humanamente falando Nós somos muito fáceis de desistir A palavra desistir Entra muito fácil Nos nossos obedientes Desistimos da igreja Por isso Desistimos de ir Da igreja Portulano Portulano Desistimos De ser Estou aqui Por amor De um E ali Os incrédulos Talvez Seriam Chamados E só Voltar a Não Não Mas aí Está A sabedoria De um profeta O profeta Ezequiel Apenas Responde Para o Senhor Qual foi a Resposta Do Sabe-se A resposta Daquilo Que é pedida Do poder De Deus A resposta Daquilo Que sabe Que a última Palavra É do Senhor A resposta Daquele Que sabe Que Aquele Que criou O homem Do nada Do barro Ele poderia Colocar a vida Ali naqueles ossos Seria Reavivar Fazer Aquilo Que Deus A criação Humana E claro Que Deus Poder E claro Que Deus O E o Ezequiel Diz Do Os Reconheciam O poder Agora Diz Agora Diz 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 Corações De mortes Dentro Da sua Casa Da sua Vida Diz Diz Corações De mortes Dentro Do seu Coração Quando o Inigo Coloca Aquela Palavra De resistência Da sua História Da sua Vida Nos Seus Será Você Tem Os Vida Saber Diz 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 Não Sabe Diz Ou Você tem Olhar Os Seus Ósos Diz Diz Não Não Diz Acabou A Restauração O Ativamento Tem Dois Instrumentos Que Vai Nos Levar A A Buscar Esse Ativamento A Buscar Esse Real Ativar Em Nossas Vidas Na Sota O Primeiro É Quando O Senhor Diz A Ezequiel Profeita Respeito Esses Ossos Ossos Seis Ouvir A Palavra Do Senhor A Nossos Coração É Palavra Coração Seguro Ouvir A Palavra Do Senhor O Primeiro Estudendo Para Vivar Para Votar A Vida É Ouvir A Palavra Do Senhor É Amigo Ouvidos Deixar Que Essa Palavra Entre Nosso Corazão Como Nós Rezamos Nosso Corazão Deixar Que Essa Palavra Entre Faça Todas As Coisas Este É O Primeiro Recebendo E Restauração Que O Senhor Que É Usado Nessa Do Ouvir A Palavra Ouvir A Palavra Do Senhor Ouvir Aqui Não É Simples Limit O Seu Sentir É O Ouvir Aqui É Ouvir É Ouvir Colocar Sua Vida Fazer A Palavra Do Senhor Prova Do Que Vai Ser O Seu Terminar Na Palavra O Segundo Instituto De Restauração Segunda Dessa Palavra Para Nós É Fala A Estes Vossos Eis Que Vou Fazer Que Desejais Perretrados Pelo Espírito Espírito De Deus O Segundo Instrumento De Alimentamento O Segundo Instrumento Para Voltar A Vida Aquilo Que Está Certo Aquilo Que Está É É Espírito Santo De Deus É Deixar Ser Penetrado Pelo Espírito Santo Deixar Ser Conflugido Pelo Espírito Santo Viver Pentecostes Hoje Viver A A Espírito São Hoje Pentecostes Não Foi Só Um Evento Que Aconteceu Há Doutros Anos Não Pentecostes Acontece A Cada Dia Nós Não Podemos O Pentecostes Nós Celebramos Nós Vivemos Pentecostes Pereira Papacol do Sexto Dizia Lá no ano 72 Dizia Para nós A igreja Precisa De Pobo Coração Profecia De Olhar Profecia De A igreja Precisa De Cantar No Espírito Se Eu E Vocês Não Caminhamos No Espírito Santo Meu Amado Querido Perder Deus Nós Não Vamos Passar De Corpos Que Andam Mais Na Lívia Mais Que Sermos A Lívia A Palavra Espírito Vem Vem Na Lívia Vai Atuar Respir Respiração Som Os Espíritos Vem A Sobrar Sobre A Que Vem Os Seus Vem Vem E R Vem 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 S Amém. 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 Nós vamos começar a entender, a partir do momento que começaram a entender isso. Nós vamos começar a entender porque os discípulos eram tão heredosos que se transformaram em um escorajoso a mão de dar a vida pelo Evangelho. Porque não ficaram mais depois Por pentecostes Se acharmos coitadinhos Não ficaram mais Como aqueles dois Que falaram, Senhor, eu vou colocar Um a sua direita e um a sua esquerda Não ficaram mais Com desejo de vida Para aqueles que voltaram Aquela cidadezinha que não quis acolher do Senhor E disseram, Senhor, o que é que eu levo O que é que eu levo, o que é que eu levo Para presumir Mas sim Entender Que era preciso passar Pelas 100 estados da vida E chegar A vivência do Pentecostes Os mesmos Estavam lá No barco Na tempestade alamada Foram os mesmos Que deram a vida Os mesmos Que ficaram lá Pentecostes Com barco Enchido Foram os mesmos Que se levantaram E colocaram a igreja Para caminhar E aqui estamos nós Dois mil anos depois Por isso Por isso Olha pra ele Ele falou assim Você que também É fruto do Pentecostes Você é fruto da nova alienação Olha pra ele Ele falou assim Por isso A viva Vai mais adiante Mas que você É um certo No ativamento Você é fruto do Pentecostes Você é fruto do Pentecostes a todos fecha seus olhos eu quero contar esse momento para juntamente com a música para mim nós possamos vivenciar as nossas tempestades entregando-as a Deus para que possamos viver esse negócio sempre essa nossa é uma mudança mas então se não se não é uma mudança aqui nos nossos tempestades as tempestades a subir o mar é pouco que está na sua história essa música que vai cantar agora ela nos ajuda muito a rezar isso a entregar esses momentos interessados para a missão de Deus não importa como acontecer não importa quem foi o pai ou quem você acha que seja o pai que muitas vezes nós procuramos nos comparações quando nós próprios escolhemos viver o local que nós estamos a missão nós estamos a missão que é existencial de um cimento Amém. 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 O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. O Senhor vai acordar, o que ele está no seu quarto. Amém. 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 Dizem que eles aparecem no Espírito. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Vai gravando este ponto alto para a sua vida. Rebordar e bem dizer ao Senhor Quem mais consigo me trazer Que você Deus nos fez Você dizia para você mesmo Eu me odeio Eu me odeio Sabe que na dor está alto Valdição Pelo poder do nome de Jesus Na sua vida Aleluia O Senhor também está lutando Quando a sua palavra é comér A palavra é Você não crê Você está duvidando Mas o Senhor está trazendo essa palavra Para Te mostrar Que é Ele que está agindo Aqui Para que a sua fé Seja na vida Para que você não precise viver Para crer Mas que você possa crer A partir de hoje O Senhor está te amando 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 E em pé Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo nome da fé O Senhor está te amando O Senhor está te amando Entre os braços Vai dizendo assim Senhor Entre os braços Entre os braços Vai dizer Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio Eu creio Que Tu és Que Tu és Aquele que batiza Aquele que batiza O povo é o Espírito O povo é o Espírito Por isso Eu quero pedir Neste momento Neste momento De alma sobre a vida Toda ação do Espírito Santo De Deus De alma sobre a vida O povo O Espírito Os carismas Os carismas O três Ó O povo O povo O povo Ovo O Amém. 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 O amor não lembra o povo, traz afirmamento, o Espírito de Deus vem sobre nós. O amor não lembra o povo, traz afirmamento, o Espírito de Deus vem sobre nós.